Fala pessoal, tudo bem? Galera, a coisa ela parece que é mais séria do que muitas pessoas estão imaginando, né? A gente que estava acompanhando alguns canais pela manhã, ontem também algumas lives aí, pelos dois lados, né? Pelo lado ucraniano, lado russo, canais russos aí falando que isso aí era só pra distrair, né? Se a gente pode dizer assim as forças russas, mas realmente é uma invasão da Ucrânia no território da federação russa. Isso agora é muito claro isso daí e as imagens, pessoal, que a gente conseguiu levantar aqui, vou deixar no final desse vídeo, são imagens impressionantes de milhares de pessoas, milhares de pessoas saindo de Kursk, né? Muitas pessoas e olha só, a outras informações que estão chegando é que diversos bombardeios estão acontecendo na região de Belgorod, mas são bombardeios assim intensos em vários locais e civis, inclusive russos, até, de certa forma, pedindo ajuda pro governo, porque agora, infelizmente, né? As pessoas até agora permaneceram naquela, vamos dizer aqui, naquele sossego, né? Como se a guerra não estivesse batendo nas suas portas, tocando a sua vida de forma normal e agora parece que a coisa não está correndo tão bem como muitos imaginavam. Pessoas desesperadas, pessoas correndo e realmente a guerra, ela chega nos portões aí dos cidadãos, né? O cidadão literalmente vai começar a perceber o quanto é ruim você ser invadido, o quão é ruim você ter aí sua casa destruída, enfim, o seu lar, o seu quintal. Então as pessoas estão praticamente desesperadas. É o que os vídeos estão mostrando e um detalhe, pessoal, é que essa invasão da Ucrânia, o governo ucraniano não está falando nada. O pessoal está quieto e os desdobramentos estão se desenvolvendo, né? Com avanços de... a gente lembra, né? Antes de ontem pra cá, foram vários carros de combate, foram blindados, foram diversas tropas, tropas de apoio, invadindo aquilo que o próprio Instituto para o Estudo da Guerra, os dados também que eu já vou deixar nesse vídeo aqui, falando que são cerca de 10 a 15 quilômetros e agora, né? Agora já vão dar aqui em São Paulo 17 e 10, né? Já são mais ou menos... vamos calcular mais alguns quilômetros adentro, né? Muitas pessoas falando que parece que os ucranianos estão querendo conquistar uma parte de Kursk e depois seguir pra direita no mapa, se a gente pode dizer assim, né? Descer no mapa ali pro leste da própria Ucrânia, né? Fazendo fronteira com a Ucrânia, mas só que oeste, oeste da... noroeste da Rússia, né? Não, sudeste da Rússia, né? Descendo ali em Belgorod, aquelas regiões ali. Será que os ucranianos realmente estão querendo, vamos dizer assim, fazer uma ligação ali com o Belgorod pra tentar pegar os russos na sua retaguarda, né? Porque na retaguarda tem muitas tropas russas que estão ali ou estão querendo tentar cortar, vamos dizer assim, cortar aquelas veias de abastecimento, né? Porque as suprimentos, as munições, elas vão ter que passar por grandes vias e por várias ferrovias. Então, se os ucranianos conseguirem estancar essas ferrovias, os russos vão ter que escolher um outro lugar, eles vão ter que sair fora. Ou então, até alguns canais, alguns analistas falando aí que pode ser que surja uma oportunidade até pra uma negociação. Mas, galera, vocês imaginam se, a essas alturas do campeonato, os russos chamarem os ucranianos para uma negociação. Aí vai desmoralizar completamente, completamente, o regime de Vladimir Putin, que já, realmente, já se encontra numa situação muito complicada na reunião que ele fez agora de manhã com o governador de Kursk, que o vídeo tá aí também, né? Vai ficar aqui nessa gravação, é a cara de tristeza, espanto, porque realmente foram literalmente surpreendidos. Literalmente surpreendidos com essa invasão dos ucranianos, né? Agora, o que vai acontecer? Muita gente falando aí que os russos vão querer apelar. Eu não vou nem falar aqui nesse vídeo, porque você sabe como é que o YouTube é, né? Então, eu não vou nem falar alguns termos aqui, mas, realmente, é uma situação que ela chama muita atenção e deixa a gente, se a gente pode dizer assim, surpreso, né? Porque quem imaginaria que os russos iriam tomar uma, vamos dizer assim, uma invertida nesse sentido de ter seu território invadido? Pessoal, isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, que não há uma invasão no território da federação, sim, em escala como essa que está se seguindo, né? Rendições, tem vídeos de rendições, né? Ontem a gente já tinha colocado na live, até convido pra que você assista a live de ontem. Pessoal, até esquecendo aqui, deixa o like, se inscreva no canal, muita gente chegando. Não deixa de fazer um comentário aqui também a respeito do que você acha a respeito dessa invasão dos ucranianos. Você acha que o Putin vai apelar? Você acha que o Putin vai chamar o pessoal aí pra uma mesa de negociação? Mesa de negociação ia ser complicado. Você acha que os ucranianos vão ficar ali só pra chamar ali as forças russas pra região ali de Kursk, né? Aquele deslocamento de tropas que já está chegando um reforço, né? Tem até vídeos aí a respeito de reforços chegando pra lá. Será que vão... O problema é quanto tempo que esse pessoal vai ficar naquela região, porque é uma área muito grande, né? Imaginem aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que estão saindo fora. Onde é que vão ficar esse pessoal? Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, beleza? Um grande abraço a todos. Valeu! Alexei Borisovic, você não é tão tempo назinou na essa должidade, não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Mas a vida está em frente a verdadeira, não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Não é tão tempo que você trabalha com a governança de Kursk. Obrigado por assistir.